Céu azul, grama verde, ar fresco, ventos gelados e um sol de inverno que deixou tudo na temperatura certa. Esse foi o clima encontrado na rampa de voo livre de poços durante a quinta edição do projeto CirculaSom. De acordo com o secretário municipal de turismo, o objetivo do projeto é justamente levar músicas de qualidade a pontos diferentes da cidade. Colocamos aqui na rampa de voo livre porque é um lugar maravilhoso, um lugar abençoado por Deus, onde os poços caldenses adoram visitar. Teremos hoje um pôr do sol maravilhoso e prestigiar também a banda sinfônica de Poços de Caldas, que vai ser a cereja do bolo. O projeto é realizado em parceria com o Conservatório Municipal de Poços. A banda sinfônica é a responsável pela trilha sonora. Trazer o pessoal para essa vista, para essa paisagem maravilhosa, contato com a natureza, todos estão em família. E a banda sinfônica faz parte disso. Preparamos um repertório bastante agradável, com música brasileira, músicas de concerto, bastante rock'n'roll, uma vez que ontem foi o dia mundial do rock. E eu tenho certeza que o pessoal vai sair daqui bastante satisfeito. Essa é a primeira edição do projeto Circulação em 2018. Segundo o secretário municipal de turismo, outras edições irão acontecer em outros pontos da cidade até o final do ano. Queremos prestigiar alguns locais que nós passamos no ano passado, que o Parque Ecológico da Zona Sul é um lugar maravilhoso, que as pessoas precisam conhecer. Então estamos pensando em alguma coisa para lá sim. E eu acho que o Poços Caldense vai gostar, não só o Poços Caldense, mas como todo turista, é muito bem-vindo aqui a Poços de Caldas. Muitas pessoas, entre moradores e principalmente turistas, aproveitaram o lindo dia para curtir esse evento diferenciado. Eles aprovaram a iniciativa. Muito bacana, a expectativa está alta aí para escutar os músicos. Um lugar é um dia que traz paz, né, traz tranquilidade para a gente. Muito bom. Aqui a rampa já é um lugar muito bonito e agora com essa organização está excelente. Muito bom mesmo. Um encontro de onde tem muita música, muita cultura, né. Música 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 Música